Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Convido você para estar com a gente aqui nessa charreata da Júlia, dos pais Anderson e da Dália. Vem com a gente! Oi, Daila, tudo bem? Eu, Evelyn, estou aqui juntamente com as meninas para organizar essa linda charreata. Que você seja muito feliz com a chegada da Júlia, você e o Rodrigo, curta muito elas, não é mesmo, menina? Vamos lá, testa no som, cadê a alegria, moleada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA